Viajar entre Bragança, Cascais e Portimão vai ser mais fácil a partir do verão com a retoma da ponta aérea entre estas cidades. O concurso público para a concessão da carreira, que também vai passar por Vila Real e Viseu, foi lançado sexta-feira. O Estado compromete-se a subsidiar o operador que ganhar a ligação em 7,8 milhões de euros durante três anos. Uma decisão aprovada em Conselho de Ministros de dezembro do ano passado, depois da linha ter sido suspensa em 2012 por exigência da União Europeia. Mas Vila Real critica a morosidade de todo o processo, garantindo que já tem o aeródromo operacional para receber a ligação. O presidente da Câmara Socialista, Rui Santos, lamenta ainda que a ligação passe por Cascais em vez de Lisboa, o que poderá tirar competitividade à operação. Espera-se ainda que os funcionários públicos possam usar esta linha nas deslocações intracontinentais, o que até agora estavam impedidos de fazer. É a expectativa do deputado do PSD eleito por Vila Real, Luís Ramos, que acredita que a 1 de julho a linha já esteja em funcionamento.